Vai me convencer Que tudo é sempre contra Que o mundo sempre acaba em nós Sabe qual é Quando se quer A vida tropeça, volta atrás Vai me convencer Que esse é o teu jeito Pior que um defeito é Sempre me usar Culpa eu deixar Na sorte que eu ando Dei azar Deixa eu desprender Deixa eu te esquecer Pelo amor de Deus Não faz amor Não faz assim comigo Não faz amor Não faz assim comigo Não faz amor Não faz assim Que dói Vai me convencer Que esse é o teu jeito Pior que um defeito Sempre me usar Sempre me usar Culpa eu deixar Não faz amor Não faz amor Comigo Não faz amor Não faz assim Que dói Não faz amor Não faz amor Não faz assim Não faz assim Que dói Legenda Adriana Zanotto